Olá, bom dia. Você sabia que grande parte das frutas, verduras e legumes que a gente consome vem da agricultura familiar? Um pouco desse Brasil pode ser conhecido de perto na 8ª edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Quem tem os detalhes é a repórter Daniela Almeida. A Marina da Glória aqui no Rio de Janeiro cedia até este domingo a 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. O maior evento deste tipo na América Latina. A ideia é incentivar a comercialização de produtos e também deste portal para dentro mostrar a diversidade e a cultura dessa gente que produz a maioria dos alimentos consumidos pelos brasileiros. São cerca de 650 expositores vindos de várias regiões do país. Há também, nesses estandes montados aqui dentro, ribeirinhos, extrativistas, quilombolas, indígenas e pescadores artesanais e também organizações representantes de agricultores familiares. Lembrando que este grupo tem cerca de 4 milhões e 300 mil famílias de agricultores. Do Rio de Janeiro, Daniela Almeida. E daqui a pouco a gente volta direto do Rio de Janeiro com outras notícias da 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.